Música Fala ai galera, ligada na X-Pro Games, nosso canal do Youtube Hoje estou trazendo mais um vídeo gameplay comentado, agora um vídeo normal, um vídeo mais comum né É um vídeo sobre o jogo Bulletstorm, o FPS Bulletstorm que já saiu já faz um bom tempo Eu já tenho um jogo que também já faz um bom tempo, geralmente ter feito um vídeo sobre o jogo já faz um bom tempo Mas eu joguei algumas horas só e acabei enjoando, é um jogo que eu tinha muita expectativa aliás Era um jogo que eu estava pensando em comprar, mas eu acabei não comprando Depois que eu soube que ele não teria um multiplayer competitivo né, só tem um modo cooperativo no multiplayer Não tem um multiplayer versus, então eu acabei nem comprando E eu só baixei mesmo, joguei algumas horas e enjoei, achei um jogo muito comum E agora eu dei vontade de voltar a jogar e resolvi fazer um vídeo aqui pra vocês Como eu falei, eu já tinha jogado umas duas horas e tal, mas como saiu a tradução, eu quero entender a história desde o começo Então eu comecei a jogar de novo Aqui ó, vocês estão vendo já bem o comecinho do jogo mesmo, acabei de começar Pode ver que está tudo traduzido, a tradução é lá da Tribo dos Renegados E agora a gente está entrevistando esse cara aqui, questionando ele Agora ó, cena interativa O jogo aí, se vocês já leram um pouco sobre o jogo, sabem que é um FPS meio mais maluco assim, vamos só dizer Que é uma jogabilidade mais rápida, não é nem um pouco simulador o jogo, obviamente Ele tem muita violência, sabe, bastante palavrões, é um jogo aí mais pra maior de 18 mesmo Fica pertente pra chutar E já era o cara Agora, agora já estamos jogando aqui Aqui eu não posso mirar nem atirar, ó, pode ver que o cara corre muito rápido Então é um jogo bem... vixi, ele tomou uma... Bom, vamos ver aqui o que tem que fazer É reabrir Fica meio esperto, que a qualquer hora pode entrar aí uma cena interativa, como vocês viram lá E em qualquer momento tem que apertar algum botão Olha lá, ó LBRB R usar Parte gráfica do jogo tá bem bacana Um jogo que tá no máximo E... tá bem legal, gostei agora de dar pra mirar aqui, ó, mais certinho Aqui a gente vai dar um chute Beleza Beleza Pra onde é que chute direito pra pular, pra escalar aqui Beleza Que é um tutorial básico, né, de jogabilidade Bem básico mesmo Dá pra dar uns tiros aqui Mais pra frente, ó, ainda... quem já viu sobre o jogo deve sabe que... Que o protagonista aqui, ele vai ter... Ele vai ter... Ele tem, né, aliás, uma espécie de um chicote ali de... De energia que ele usa pra pegar os caras É... isso daí você vai ganhar conforme que é a história Acho que na próxima missão você tá até mesmo nessa missão aqui Minha intenção nesse vídeo é mostrar um pouco aqui do começo do jogo, né E depois eu vou mostrar uma parte mais adiante Vou... vou cortar o vídeo aqui e vou mostrar uma parte mais adiante Correr Até porque aqui, ó, não tem muito tiroteio ainda, mas... Como eu falei, mais numa fase tutorial, então... Vamos ver se eu dou um corte aqui no vídeo e mostro uma parte mais... Mais de ação pra vocês Lá pode ver que o protagonista aí, ele parece bastante com o Wolverine Pelo menos é o que eu acho Olha lá, bem bacana os gráficos, tá bem bonitinho Nada espetacular, obviamente, mas é uns gráficos aí... Bem aceitáveis O jogo é da mesma produtora de Gears of War, a Epic Games É distribuído pela Electronic Arts Um jogo aí que tem... Pelo menos por trás aí de produção, tem grandes nomes, né E o design do jogo já lembra mesmo um pouco de Gears of War, né Você vê aí... Até a roupa dos personagens, me lembra... O design mesmo de arte do jogo, já lembra... Bastante de Gears of War Você pode ver o protagonista chamado Grey É tipo capitão aí dessa... dessa nave, pelo que eu vou entender, né Eu quero ver se ele não é um jogo ou não É tipo capitão aí, que eu vou entender Que eu vou ter que ver com o jogo Beleza, aqui já tem uma jogabilidade mais diferente, ó Mas... É pra quebrar um pouco a monotonicidade O jogo já começa aqui nesse... Mas, um dos motivos como eu falei Um dos motivos pra eu ter parado de jogar o jogo há alguns meses atrás, né Ter... Cansado de jogar a campanha É a grande repeti... Repetit... Vixe, sei lá A repetitividade do jogo Isso, confunde tudo aqui Mas o jogo ele é muito repetitivo Só... É mais tiroteio mesmo E você... E o jeito que você mata... Assim... O jogo como eu falei... Ele embasa muito no... No... Na frase... Kill with skill Que seria... Mate com... Com habilidade Que é você matar... Ou mate com estilo Que é você matar o seu... Seus adversários de diversas maneiras Como você tem o chicote E também tem aquele... O chute, né O seu chute Quando você atir... Usa um dos dois... Um desses dois contra... Eita peste... Tô pra morrer aqui Quando você usa um desses dois itens Contra os seus adversários Eles ficam lentos Tanto o chicote... Se você puxa o cara com o seu chicote Ou se você dá um chute nele É... Nenhum dos casos ele fica meio lento Então dá pra você atirar ele E você... Pode interagir muito a morte do seu... Você pode interagir com a morte do seu inimigo Utilizar aliás... É... O cenário pra matar os seus inimigos É... Tem um... Tem fases que vai ter espinhos E você vai poder utilizar... É... Os espinhos pra ele mandar o... O... Seu adversário lá, entendeu Essa é a proposta do jogo Mas não é a coisa mais fácil do mundo Você sempre tá utilizando o cenário Por causa da... Das localizações dos locais Onde fica, né As partes interativas do cenário E também... Onde... O... Pela movimentação muito rápida Dos seus adversários Então as vezes não é... Meio difícil de você conseguir Mandar o seu adversário no espinho Por exemplo Ou fazer com que ele caia Alguma armadilha do cenário Ou algo do tipo Mas é uma proposta bacana que... Se talvez fosse um pouco melhor... Aplicada poderia ter dado certo Mas você raramente vai ficar... Utilizando o cenário Pra matar o cara e tal Geralmente você vai... Batar a Lawy diretamente Puxa ele Dá uma balada na cabeça E já era Aí ó... Mais uma boa... Uma ótima... Muito bonita CG ó... Gráficos bem coloridos Bem no estilo Epic Games mesmo Beleza ó... Uma cidade bem futurista né ó... Um monte de carro voando... Olha lá ó... Botas de gravidade... Dá pra ir meu filho? Ah... Tá bom ó... Não dá pra correr... Aqui... And shoot... Ixi... Aqui... Bem bacana ó... Que legal ver essa visão aqui ó... Olha pra cima aqui, o pad é bem gigante Bem bacana isso aqui Ó, mais uma coisa ali pra gente fazer É ir pra romper Vamos lá então Vai filho Assassine o Bryce, alguma coisa O jogo tá cheio dessas cenas, meio interativo né Cutscens tu vai e tem que apertar um botão determinado Pronto, matamos um moleque ali, foi fácil Olha lá, se eu não me engano, pelo que eu sei da história Porque eu já ouvi faz muito tempo Que eles vão agora, eles tão descobrindo que eles foram traídos Esse Sahana aí que eles tão falando, é como se fosse o líder deles E todas as missões que esse Sahana aí mandou eles irem fazer Eram meio que traições, entendeu E agora eles descobrem isso E o Gray ele quer, ele acaba querendo ir contra o Sahana E ele fica fechamente contra o universo inteiro, entendeu É mais ou menos isso Olha lá Eles descobrem a traição O que nós matamos? Não matamos Temos incriminando evidências contra você Floppy shitheads Você matou ele Para cumprir o que você faz E o que exatamente nós fazemos? Você serve Próximamente At the pleasure De um general De esta confederação E você é louco Com tanta pervers Você vai Sacrificando Sua mãe Seja com sua vida On meu say-so Para manter Seja com sua Comandos 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 Eu vou te dizer E agora começa a rebelação O que é que? Que diabos? Essa foi uma decisão gigante Que você fez para nós Ok Vamos entrar no espectro E entrar para os sistemas Outras Do lado da confederação Você acha que Nós vamos sair dessa Comandos 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 E encher esse cara aí Que tava falando com a menininha Ele vai ser Mais ou menos Teu parceiro Durante o jogo Mesmo Vai ser Tu e ele E agora começa O tiroteio Estão vendo mais um pouco De ação Aqui mesmo Mas como eu ainda não tenho Nenhuma das habilidades Que eu vou ganhar Durante a história Então tem que matar os caras Só na bala Mesmo O jogo tem 5 níveis de dificuldade Tem o Muito fácil Fácil Normal Difícil e muito difícil Tá aqui no Normal Ó o Joey enchendo o saco ali O jogo de gay Chamando pra jogar Black Ops Agora eu não vou Agora eu tô gravando aqui Agora eu tô gravando aqui Agora acho que voltou lá nos anos a frente lá né Ó agora a gente vai Continuar aqui Vai ter que Ajudar o cara ali Não dá pra correr Bom mas é isso Deu pra vocês verem um pouco Do jogo Eu vou Eu vou cortar aqui agora Depois eu vou voltar numa parte Mais avançada do jogo Pra vocês verem mais Das outras funcionalidades Do game Aquela corda E tal Então eu vou cortar aqui Daqui a pouco eu volto Com mais Bulletstorm Fala aí galera Tô de volta Agora numa parte bem mais avançada Do jogo E já com muito mais ação Já com outra arma Aqui eu já tô com uma Um revolver Aqui que eu Gosto muito E olha só Aqui está o chicote Ó posso puxar o cara Jogar de volta E dar um headshot Muito bonito Agora eu ainda ganho aí ó O Eita peste Ganho aí pontos de habilidade Como seria assim Como eu falei É que o if skill Não é mate com habilidade Então quanto mais bonitamente Vamos falar assim Eu matar Quanto mais lindamente eu matar Meus adversários Melhor Mais pontos eu ganho Pra fazer upgrades Etc Vamos lá Deixa eu ver se eu chego a ter outras armas aqui Não sei se eu tenho outras armas Acho que eu não tenho Mas quem precisa de arma quando você tem isso Já que eu tô morrendo aqui cara Tô apanhando Outra coisa que eu não mostrei no vídeo ó Que tem aqui Quer ver? Deixa eu achar um inimigo Ah Filha da mãe Essa rasteira aqui que eu errei Agora acertei Ó quebrei as pernas do maluco aqui Beleza Vamos seguir aqui Esse daqui que é o Alshino lá Que eu falei que ia ser É importante Beleza Aqui Mais inimigos Já tem esses Comigo esses fogos de artifício Sei lá que porcaria é essa Sai da frente O Alshino Ele é muito rápido É Então vamos ficar muito lento agora É o Alshino É o Alshino Tô falando errado o nome dele Acabou minhas balas Estão agora Aqui Ó aqui vamos atirando isso aqui Ah mas não tem ninguém perto Ih acabou minha munição Ah gaga que troca de armas É mas o pior é que eu não tenho nenhuma outra arma Agora ferrou Preciso de munição Aqui peguei uma arma do maluco ali É mas mesmo assim não tá trocando a merda da arma Deixa eu ver aqui nas opções Controles Ah Deixa eu carregar e trocar de arma H Não viu Tá em H e não tem bosta nenhuma aqui Vamos colocar no 2 aqui Não Não já tá sendo em uso Então Coloca Jota Mesmo assim não funciona Olha lá Não troca a bosta da arma Diz que eu ganhei Ah tem que deixar pressionada essa bosta Ah agora sim Como falei faz tempo que eu não jogo o game Então eu não lembro Opa Na bundinha Cadê Tem um bicho aqui? Pode ver que tá com um erro de tradução ali ó Tá com bugs Ó quer ver Nossa errei tudo agora Beleza Acabou essas merda Esses inimigos Acabou Tá aí agora Agora o Ixi tá fazendo O papel dele aí Desde agora entramos aqui nesse Barzinho abandonado Olha aqui dá pra beber ó Cadê? Eu fico meio ó Com a tela meio Meio Zoada Bicho Olha o tamanho do bicho E eu bêbado ainda Olha o tamanho do bicho Ele ainda tá com o metralhador giratório Ferrou 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 Como eu vou matar esse bicho? Não consigo pegar ele Ih morri Filha da mãe Ele morrendo Infelizmente Mas tá aí galera Pelo menos deu pra vocês verem Como que funciona o jogo Bulletstorm Deixa aí Por vocês escolherem se é um jogo aí bacana ou não Pelo menos eu achei É um jogo bacana Como eu falei Tem uma mecânica boa Uma proposta boa Pena que ele não soube executar muito bem E também Ele tem suas falhas com muita repetitividade na jogabilidade Pelo menos eu achei Mas é um joguinho aí Divertido Pra quem gosta aí de jogos de tiro em primeira pessoa É um jogo diferente né Por lá vem esse filho da puta de novo Eu não dá pra pegar ele Ah viu só que bacana Eu puxei o maluco e o fogo do Olha lá de novo O fogo do Do cara ali que tá matando ele Ah Tô pra morrer Morrer de novo Não 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 Como que eu vou matar esse cara? Vai ter mais uma cerveja aqui Pula filho É não dá pra me passar aqui Espalhe toda munição Beleza? Pena que eu tô bêbado E esse cara não para de me acertar Tenta correr pra cá Tenta correr pra cá Vixe agora ferrou Agora vem mais Errei o carrinho Errei o carrinho Feou, vou morrer Na cara E o outro tá vivo ainda Sério vai acabar a porra da minha munição E esse cara não vai morrer Ae tá morrendo Aleluia Ai Ai ué Bom Morri Não sei como Não sei da onde Mas então é isso aí galera Espero que tenham gostado desse gameplay comentado aqui Fiquem com Deus E até o próximo vídeo gameplay comentado aqui No nosso canal do Youtube Aqui na sua XPG Beleza? Então abração e até a próxima Tchau 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 Tchau